E agora veio um aqui em mente, você já foi atacado em algum atendimento? Não que o ataque chegou ao fim. É, não. Mas... Ah, é. Próximo? Já, já, já. Porque eu sei que você já trabalhou com ganso, com pavão... Ah, não, total. Mas não, esses ganso arregavam. É mesmo? Eu chegava com o meu pulsar lá, eles ficavam a mula. Pulsar é aquela rede, tá ligado? Que a gente via nos desenhos da carrocinha, assim. É, normalmente o pulsar a galera usa pra pesca pra tirar o peixe d'água, né? Mas ela serve como rede de contenção também. Então, os animais do parque já me conheciam, na hora que eu chegava, eles sabiam o que eu pegava, né? Sabiam o que que vinha, né? Não tinha frescura, não. Depois o termômetro cloacal, lá, e puxar pra lá, não quero. Não, não, não. O cara é que eu nem fazia isso com eles, né? É o que? Vacina? Exame? É. Normalmente eu afria a temperatura com o termômetro distante mesmo, sabe? O ano dos animais agradece, as cloacas agradecem. Estão sendo deixados de lado. Amém. Aos poucos. Mas, então, qual foi a vez que você quase foi... Não, meu, papagaio. Ah, legal. Ave, né? Ave. Ave é foda. É, que eu mais atendo. Papagaio e arara. Mas, é... Arara, meu, o bagulho é louco. Se pega... Regaça. Mas, assim, eu vou te falar que eu nunca fui literalmente atacado do animal conseguir me machucar porque eu tenho receio. Porque toda vez que você é atacado, você cria medo. E aí você hesita. E eu não posso hesitar. Então eu tenho que me proteger pra não tomar bicada. Eu tomo bicada de quê? De calopsita. Porque aí eu falo, ah, calopsita. Vou pegar de qualquer jeito. Aí eu pego... Faça de rir, né? É, mas o cantinho da unha regaça. Mas eu também não deixo mais hoje em dia. Mas antes eu ia mais tranquilo e tomei. Mas, assim, papagaio já teve uns que conseguiram pegar. Mas, como eu tava com pano, eles não entenderam que era o meu dedo. Então ele pegou e largou. Ele não... Não bicou. Que sorte. Então você não tem nenhuma cicatriz. Ah, eu tenho cicatriz, mas de iguana, assim, de pegar na mão. Tá ligado? Ah, tem o de coelho. Tem o de coelho. Você tem uma cicatriz de coelho, meu? Tem. Será que dá pra ver? Acho que vai ter que pôr a luz aqui. Peraí, gente. Peraí, deixa eu pôr a luz. Tava fazendo estágio... Vou meter o pau, hein? Eu tava fazendo estágio na pior clínica veterinária de Silvestres. Não, calma, calma. De São Paulo. Não, você não vai aproveitar isso, não. Só vou dar essa deixa aqui. Sem mais perguntas. Aí, ó... Caralho, tio. É, enfim, depois você consegue aí colocar uma foto? Não, velho. Não? É um saco editar isso aqui. Enfim, eu tenho uma cicatriz aqui. Deve ter dado pra ver. De mordida de coelho. Quem quiser ver, vai no Instagram dele, arroba Boon Animals e fala... Rafa, me mostra a sua cicatriz de coelho. Isso. Isso aí. Pode mandar isso que eu vou saber o que é, realmente. É, de fato. E aí eu tava lá, eu era estagiário na época, né? Nessa clínica zoada, escrota. E aí eu tava limpando lá o recinto dos coelhos. E aí o coelho veio correndo. Só que até então eu não tinha contato com o coelho, né? E aí eu peguei e falei, ué, será que ele tá vindo cheirar minha mão? Que bonitinho. Vou deixar. Nossa. Eu deixei, ele cravou, ele cravou o dente aqui. Eu levantei a mão. O coelho rodopiou duas vezes no ar, porque ele não largou, né? Porque na hora você puxa. Aí ele, meu, caiu no chão, aí eu olhei assim, nem sangrou. Ficou só marcado, mas fez a cicatriz, velho. Não sangrou? Não sangrou. Mas ficou aquele branco da pele, tipo, ela fica, né? É, porque aqui é uma área que tem muita pele, né? Então acho que não... Se fosse aqui, certeza que ia ter sangrado. Mas aqui acho que, ó... Meio homem rã. É, não sangrou, mas a regra doeu. Ficou zoado. Eu acho isso muito errado. A gente cria uma ideia de que o coelho é um bicho porfino. Que ele é legal pra criança, que ele é legal pra escola. Meu, é um dos bichos que eu já vi sendo mais agressivos. Total. Que eu já vi, assim. Total, total. Tanto com pessoas, quanto com outros animais. Total. Mesmo entre eles. Só que os que não são castrados. Quando você castra, diminui muito a agressividade. Tanto em macho quanto em fêmea. E também macho é muito pior. Macho é treta até o fim. Eles atacam o testículo do outro macho pra poder esterilizar. Minha primeira castração foi de um testículo lacerado. De um macho de coelho. Foi aquele que veio daqui? Foi. Não, do colégio. Flor da vida. Então, essa história é a seguinte. Veio do colégio Flor da Vida um coelho e um franguinho. No mesmo dia. Os dois bem jovens. Pode crer. Aí virou o Galo Ronaldo e o coelho Flor. Eles viviam em plena harmonia. Porque eles chegaram desde o mesmo dia, né? Eu não sabia disso. Não sabia que coelho macho... Não sabia nem se ele era macho ou fêmea. Tanto é que chamava Flor. Eu achava que era fêmea. Enfim. É... Opção sexual do coelho à parte. É... Ele era macho. E aí, um belo dia, o Galo Ronaldo apareceu, meu. Com um rasgo daqui até aqui. Inclusive, outro dia eu tava mexendo e achei o rarx dele aqui. Pode crer. E o pessoal lá no Ale achou que ele tinha sido tacado por um cachorro. De tão feio. Mas o coelho, ele vai com as... Ele tem as unhas grandes, né? Então, ele nem vai muito pra morder. Ele morde quando tá perto da cabeça. Porque a cabeça do coelho é travada. Ele não consegue mexer muito. A cabeça do quê, meu irmão? A cabeça do coelho. A cabeça do coelho é travada. E aí, ele não consegue jogar pra cima. Então, eles não mordem tanto. Ah, ele tem muito pescoço. Exato. Não faz assim pra comer feno, né? Exatamente. Quando eles vão atacar mais alto, eles catam e dão umas patadas. Com certeza, ele catou e ó, pau no Galo. E a pele do Galo é fina, né? Regaçou, certeza. O Wolverine. Aí, Galo Ronaldo teve que ser operado. E o coelho flor foi o único bicho na minha vida. Ele, pra não falar que foi o único, ele e um peixe. Uma vez que eu tive que fazer a besteira de ter dois Oscars juntos. É, vivendo e aprendendo. Foram os dois únicos bichos na minha vida que eu tive que devolver. Aí, coelho flor voltou pro colégio flor da vida. Onde tinham muitos coelhos. Inclusive, onde a gente já tinha avisado pra não deixar todo mundo junto. Porque ia rolar uma procriação em massa. E rolou. A lá Nova Zelândia. E alguém... Rolou. Se deu bem, né? Castrou todo mundo. Agora, né? Mas, meu, na época, dois... Dois, não. Quatro anos atrás... É... Eu lembro que o Tom tinha me falado que ele avisou, né? Pra não juntar macho com fêmea. E quando eu fui atender, tinham 18 coelhos filhotes saindo da toca. Só que eles saem da toca com 30 dias. Depois que a fêmea pare, na mesma hora, ou 24 horas no máximo depois, ela já consegue copular e ficar prenha de novo. Então, quando esses 18 filhotinhos apareceram, já tinha mais 12 filhotinhos dentro da toca. Acho que era 12 ou 14 dentro da toca. Aí, separou macho de fêmea. Cada um foi pra um canto. Aí, depois, agora rolaram as castrações. Então, mas aí, antes disso, né? O Flor ficou junto lá com outro coelho. E aí, o destino reservou a vingança, né? Foi o Pantufo, né? Foi o Pantufo. Que era um coelho de 4,5 kg. Gigante. Não era, não faz jus, é esse aqui não, velho. Era um Pantufo do pé do Marcão. É, gigante. Ele atacou bem o testículo desse coelho aí. Regaçou. E aí, esse foi o primeiro coelho que você castrou? Foi a minha primeira cirurgia. Caraca. Eu falei, ah, é, castração, mas é fácil. Aí, eu cheguei lá, vou ver arregaçado. O coelho já tinha feito 85% do trabalho, tá ligado? Essa foi a dificuldade, porque não tinha muita pele. Aí, eu falei, meu, onde que eu me enfiei? Num saco de lacerada. É, mas deu certo, graças a Deus. E foi bom, porque aí os outros ficou fácil, né? É. Porque aí tava bonitinho. Exatamente. E aí também depois você fez o controle populacional e aparentemente... Manejo, separou o macho de fêmea e aí cessou a reprodução. Não foi por falta de aviso. É complicado, viu? Porra, é tão legal. Temos uma história muito boa de coelho aí. Muito. E coelho é agressivo, hein? Sim. É, tem galera que tem coelho e fala, ah, vou comprar um amiguinho. Não compra. É sozinho. O coelho vive sozinho. É mesmo? Eles são solitários, né? É mesmo? É, eles não são de colônia nem de banda. Eu nunca tinha parado pra pensar, na verdade. É, eles são solitários, cada um no seu canto. E briga por território. Se você coloca num tamanho de um quarto, treta pro resto da vida. A não ser que os dois sejam castrados. Aí você tem chances de dar certo. Se não, esquece. E não é igual o porquinho da Índia, né? O pessoal acha que é porque é parecido e tal. O porquinho da Índia é um ruidor social. Muito. Muito. O porquinho da Índia, na verdade, a indicação é viver em bando, mas totalmente diferente. E o pessoal também... Mas aí, você tá falando que o porquinho da Índia é um ruidor. O coelho é um lagomorfo. Sim. E também você não pode deixar os dois juntos, né? Ah, isso nada a Bordetella? Acho que é. Acho que é. É, isso mesmo. Ah, Bordetella tava aqui. Ah, é, meu. Tá vendo? Ó, caraca. Vou te contratar, hein? Ó, está em caro. Bordetella é uma bactéria. Uma bactéria que tem um e mata o outro. Exatamente, exatamente. Ela é presente no porquinho da Índia e aí, se contaminar o coelho, o bagulho fica feio. Então não misture isso só porque é fofinho. É, não. E o manejo também não tem nada a ver um com o outro. E se o coelho bater no porquinho da Índia, o negócio é feio também. Não, se arregaçou um galo... É, imagina um porquinho na Índia, né? Um porquinho da Índia. É tão resinho aqui. É, imagina um porquinho. 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 Obrigado.